Olá, pessoal! Como vocês estão? Primeiro vídeo aqui na Casa Nova, no Rio de Janeiro. Se você ainda não tá sabendo do que eu tô falando, eu me mudei pro Rio de Janeiro. Aqui está um vídeo no cardzinho pra você se situar aí dessa novidade. E claro que isso seria uma novidade aqui no canal, porque as coisas vão mudar, o cenário vai mudar. Aliás, já está mudando. Eu ainda tenho alguns vídeos pra postar aqui pra vocês, que eu criei, que eu gravei antes de me mudar, por medo de uma não adaptação, de uma adaptação nada fácil aí na nova cidade, que é o que está acontecendo. Estamos com problema de barulhos, muitos barulhos. Eu que sou do interior, né, uma garota assim, gênua, pensava que fosse ser tranquilo aqui quanto a isso, mas não. A minha casa é muito barulhenta, mas a gente vai dar um jeito nisso. E hoje eu estou aqui nesse teste, também primeiro vídeo, muito ansiosa pra que isso saia como esperado, que saia do jeito que eu goste, que é com a qualidade que eu sempre tento entregar aqui pra vocês. Mas enfim, sem mais delongas, vamos conversar hoje sobre uma das minhas últimas leituras. Talvez a primeira leitura que eu comecei e terminei aqui no Rio de Janeiro, provavelmente, enfim. Eu estou falando de Goodfellas, Os Bons Companheiros, publicado pela Dark Souls. Esse é um livro escrito por Nicholas Pledge. Se você está aí se perguntando, mas eu conheço esse título, esse nome de algum lugar, sim. Você não está enganado. Trata-se aqui do livro que deu o start pontapé pro roteiro, pra criação do roteiro, de um grande clássico do cinema, que foi então Goodfellas. Dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Scorsese, que acabou conhecendo essa obra, se apaixonando pelo enredo, visualizando ali nitidamente as cenas de um novo filme, propondo uma parceria com o autor. Nessa edição toda linda da Dark Side, capa dura, com fitilho aqui, ó, de crime scene, enfim, linda mesmo, aquela qualidade Dark Side, nós temos o prefácio do próprio Scorsese, em que ele diz que não conseguiu parar de ler esse livro quando o conheceu. Ele devorou esse livro. E eu entendo ele, porque foi o que aconteceu comigo, eu gosto muito de livros que falem, que abordem o mundo do crime, a máfia, gangster, então, assim, adoro. E quando eu vi que eles estavam publicando, entrei em contato com a editora e aqui está esse conteúdo, sendo patrocinado pela editora, o que me deixa muito feliz, porque realmente foi muito interessante descobrir esse livro aqui, que apaixonou aí, que deixou o Scorsese louco pela história, mas, assim, não é ficção, tá? É não ficção, o que torna tudo ainda melhor aqui pra gente. Eu já me peguei pensando por que que esse tipo de história me atrai tanto, e uma das minhas respostas, talvez a única, mais provável, sei lá, é de que eu não conheço muito bem, sabe, esse submundo. Então, através dos livros, eu posso entender o que leva uma pessoa a cometer tantos crimes, a levar uma vida como essa adiante. E é isso que a gente encontra aqui nesse livro, que é uma espécie de documentário. Vejam, aqui nós temos o protagonista, é assim, já vou até dizer aqui, livro e filme são muito parecidos, mas já dá pra entender o porquê, a gente já vai falar mais sobre o filme. Aqui nós temos o protagonista, que é, então, Henry Hill. Na verdade, protagonista, entre muitas aspas, porque ele não é um personagem, ele existiu de fato. E ele ficou muito conhecido por ter sido um dos mafiosos por trás de um dos maiores assaltos da história dos Estados Unidos, que foi aí da Lufthansa. Então, ele roubou, acho que, 6 milhões junto de outros mafiosos. Claro, sempre andam juntos. Mas existiu muita coisa até ele chegar nessa história, que acabou mudando um pouco o curso de sua vida. O que acontece é que Henry Hill acabou se entregando à polícia e fazendo parte aqui do que chamam de Programa Federal de Proteção à Testemunha. Ele sabia que, dentro ou fora desse programa, ele estaria frito. Então, ele pesou as duas opções e falou, qual que é melhor pra mim? De um lado, ele poderia estar preso pra sempre, sob supervisão da polícia, sem muita liberdade na vida, e do outro, ele seria morto pelos seus próprios parceiros. Sim, Polvário, que era o mandante aí de tudo, o chefão, e também o seu melhor amigo. Aí ele pensou, bom, eu prefiro não morrer, né? Então, foi fazer o que era preciso, se entregou e aceitou acabar aí delatando todo mundo. É a partir dessa delação geral que surgem as histórias daqui, surge o conhecimento, por parte da polícia, é claro, mas também da gente, de tudo que aconteceu nessa parte do submundo aí, nos Estados Unidos. O mais legal aqui do livro é que, por mais que ele seja não-ficção, ou seja, uma história verídica, ainda assim, parece que são personagens de tanta loucura que há aqui. É surreal, gente. Parece que é impossível uma pessoa viver uma vida como essa. E talvez daí que vem a minha atração, né? Enfim, por esse tipo de história. Coisas que só literatura pra me contar, pra me fazer conhecer. Com esse livro, você vai entender, assim como eu, o que leva uma pessoa a acabar levando essa vida, esse tipo de vida. Por exemplo, então, aqui, na página 33, olha só o que temos a respeito de Henry, que entrou muito jovem aí pro submundo. Então, Henry quase nunca se preocupava em voltar para a escola. Não era mais necessário. Não era sequer relevante. Havia algo de ridículo em ficar sentado num banco escolar para ter aula sobre a democracia americana no século XIX, quando ele vivia num mundo de roubalheira siciliana do século XVIII. Logo cedo, eu não lembro muito bem a idade dele, 12 anos, algo assim, logo cedo ele acaba fazendo um trabalhinho ou outro pro cara que era dono do ponto de táxi ali da frente da casa dele, mas que na verdade fazia parte, então, do submundo, era um mafioso. Ele começa a ganhar dinheiro, no começo é claro que pouco, mas ainda assim, tipo, pra um garoto, sabe, que não ganha nada, que vem de uma família pobre até, ele fica fascinado. Ele começa a ganhar cada vez mais dinheiro e a não ver mais sentido na escola, por exemplo, que é o que nós vimos aqui nessa passagem. Aos poucos, ele vai se envolvendo cada vez mais e acaba se tornando um deles. E é um caminho sem volta, né? Vamos falar a real. E olha só na página 43, uma das coisas que está presente no livro e muito é a violência, óbvio. Olha só o que temos, então, o livro comentando pra gente, nesse momento, é muito explícito isso. A violência era natural para eles, era seu combustível. Quebrar o braço de um homem, partir suas costelas com um cano de chumbo de 4 centímetros de diâmetro, imprensar seus dedos na porta de um carro ou, sem mais nem menos, tirar sua vida, era aceitável, era rotina, um exercício familiar. Seu desejo de atacar e o fato de as pessoas estarem cientes de sua brutalidade ostensiva eram a chave para o seu poder. O senso comum de que eles tirariam uma vida sem pestanejar, ironicamente, dava-lhes vida. Distinguia-os de qualquer um. Eles o fariam. Poriam uma arma na boca de sua vítima e ficariam observando seus olhos enquanto puxavam o gatilho. Se fossem contrariados, desmentidos, insultados, frustrados de alguma forma, ou até levemente incomodados, exigia-se o troco. E a violência era a sua resposta. Então aqui e ali temos esses episódios contados aqui pra gente, não narrados, mas contados, e que são muito parecidos com o que vemos no filme, no clássico filme aí. Eu gostei muito de encontrar essa semelhança, pouquíssimas coisas acabam sendo ou distorcidas ou alteradas. De qualquer forma, literatura e cinema se complementam e é assim, maravilhoso. Uma das coisas que eu mais gostei de ler aqui é o relacionamento do Henry Hill com a sua esposa, Karen. E quando ela é introduzida no livro, quando sabemos um pouquinho mais sobre ela, enfim, também temos, como em todo o livro, a inserção de dados, de informações sobre esse tipo de vida, sobre o submundo. Karen não sabia no início qual era realmente o trabalho do seu marido. Ele, obviamente, mentia pra ela. E olha só aqui no livro, quando ele diz isso pra gente, né? Ela sabia que alguns de seus amigos tinham sido presos. E sabia que ele, às vezes, andava armado. Mas lá no início dos anos 60, antes de o poderoso chefão de Mário Puzo jogar luz nos códigos desse estilo de vida, antes de Joseph Wallach abrir o bico, e antes do subcomitê permanente de investigações do senador John McClellan fazer uma lista com nomes e fotos de mais de 5 mil membros do crime organizado, os mafiosos ainda eram um fenômeno desconhecido daqueles fora de seu pequeno mundo. E aqui, quando ele menciona o Joseph Wallach, há uma nota de rodapé no livro, que tem algumas notas de rodapé explicando algumas coisas pra gente, que diz assim, Eu não sabia que era uma questão até que recente, essa exposição da máfia, que antes era algo assim velado, que não se conhecia muito bem. No filme a gente vê isso, né? Mas é interessante como que essas pessoas, há uma máscara nelas, que muitas vezes é representada pela família. Então o Henry Hill, por mais que no final ele tivesse recebido a sentença de morte por parte do próprio chefão ali, ao qual ele respondia, ele frequentava a casa desse cara desde criança, como se fosse família dele. Então vejam como é louco isso, o funcionamento, a dinâmica aqui. E eu amei descobrir, saber um pouquinho mais sobre isso, com esse livro, que é um livro documental. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma indicação minha aqui no canal, do nosso primeiro vídeo em Terras Cariocas. Eu gostei muito desse livro e também do filme, enfim. É bastante curioso. Se você é curioso a respeito desse tipo de história, só vai. Vou deixar ali embaixo, no box de descrição, um link no qual você pode encontrar esse livro para comprar lá na Amazon. Sempre me ajuda comprando através desses links comissionados. E agora também é um momento todo especial do vídeo, em que eu agradeço aos madrinhos pela existência de cada um deles aqui na história do Literaturis. Eles que toparam aí apadrinhar o meu trabalho aqui no Literaturis, que tem me apoiado imensamente, ainda mais nesse período todo conturbado, turbulento, de mudança, de tentativas aí, de adaptação no novo local, por conta do cenário, das gravações de vídeos, enfim. E de nossas leituras conjuntas também, eles que recebem aí o Lcast, o podcast de leitura conjunta, diariamente, no mesmo concorrente da nossa leitura conjunta. Gente, é muito especial. Eu gosto muito de todo esse conteúdo que eu crio para ele. Se você ainda não conhece o apadrinhamento do Literaturis, acesse www.padrim.com.br barra Literaturis, link na descrição, e conheça todas as recompensas aí de se tornar um madrinho, que é a junção de madrinha com padrinho aqui no grupo. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo do Literaturis. Não estranhem se vocês ainda virem vídeos lá no antigo cenário, porque ainda temos vídeos criados para isso. e a gente vai se falando, então. Beijão e até mais. Tchau, tchau.